Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do YouTube Pessoal, beleza? Hoje, 18 de setembro de 2020, agora são exatamente 16 horas e 2 minutos Pessoal, aqui do outro lado aqui, essa cavadeira hidráulica está aqui firme e forte aqui Juntando aqui, olha lá Vai ser na areia isso aqui, isso aqui está juntando aqui Olha lá, arrapando e tal, que é o negócio todo Essa cavadeira hidráulica é bom de serviço mesmo Bom, mas é bom mesmo E aqui em cima aqui? Aqui em cima aqui aparentemente Está tudo tranquilo aqui Aqui na minha frente aqui Aqui tem um rolo aqui meus amigos Tem um rolo aqui compactando Olha só Olha o rolo aqui Firme e forte aqui compactando Pessoal do rolo está para todo lado Pessoal é bom de serviço demais Bom, mas é bom mesmo Baixa um pouquinho aqui, espera aí Aqui, olha Pessoal do rolo, meus amigos, está aqui firme e forte Cá em cima aqui no finalzinho aqui Vamos seguir em frente aqui Passar aqui na lenha A lenha do churrasco, está aqui logo na minha frente aqui Olha só a lenha aqui do churrasco Bem na minha frente aqui Passar aqui lambendo ela aqui Não tem ninguém aqui Passar lambendo aqui A lenha Passar bem baixinha aqui Aqui você pode passar baixinha aqui Não tem ninguém aqui Olha só Vamos dar uma olhadinha para baixo lá Olha lá embaixo Lá no córrego de jogo Do outro lado lá no corte Lá em cima Olha só Aproveitar até levantar aqui uma vez Olha só que bacana Top, mas top mesmo Os trabalhos aqui embaixo também Aqui embaixo tem essa caminhada hidráulica Vamos descer nela aqui Aqui embaixo tem essa caminhada hidráulica Enchendo os caminhões de areia aqui E levando para o córrego de Tijuca Exatamente aqui embaixo Olha só Está aqui só esperando o caminhão Bastante rolo aqui Olha só Desse lado meio esquerdo aqui Tem três rolos aqui E aqui embaixo aqui Escavadeira está aqui esperando o caminhão chegar Pessoal da escavadeira hidráulica Que trabalha Que trabalha bonito E aqui aquela espécie metal Que negócio todo E tal Olha só Dá umas tendas aqui embaixo Aqui E aqui esse trabalho Meus amigos Na arena MRV Tá, mas que está daquele jeito Pessoal Bão de serviço mesmo Bão, mas bom mesmo Tá dando show Pessoal que acompanha meus vídeos aí Engenheiro Pessoal que está estudando para engenharia Provavelmente deve acompanhar meus vídeos Tá vendo aí pessoal Tanto que esse povo é bom de serviço Aprende com eles Preste bem atenção Tem muitas coisas aqui Mais técnica Que aí eu Passa batida aqui Eu nem sei Mas Você se conhece mesmo aí Preste bem atenção Como que eles estão fazendo E tal Porque O povo aqui dá show de serviço Show, mas show mesmo Trabalha Mas que trabalha bonito E eu vou despengar a lâmpada Aqui abaixo Aqui Aqui tem mais um rolo parado Aqui Aqui tem um Mais areia Aqui O que mais tem aqui É areia Eles precisam Bastante de areia Bastante É bastante mesmo Aqui vem um caminhão Subindo aqui Olha só Caminhão subindo aqui Caminhão subindo E eu descendo É milhão Ó Passar aqui Passar aqui É milhão Ó Rapazes Não quis pegar uma carona aqui Pegar carona o caminhão aí moço Espina a pé não moço O caminhão já vai ali Solão rachando de quente O caminhão passou por ele Não deu carona pra ele não Dá carona pra ele aí moço Cadê o moço? O moço foi embora lá Ali ó Esse caminhão aqui ó Já vai levando aquela Aquela manta Parou aqui Vamos ver Deixa eu baixar aqui Pera aí Uai deu ré Desistiu de levar a manta Aparentemente Tá levando a manta Lá pro córrego Tijuco Aqui Caminhão deu ré aqui Pra pegar mais areia e tal Cadê a escavadeira pra encher Ele tá virando Levantou aqui ó A caçamba Ah tá o caminhão deu ré Aqui por causa da moto Niveladora que vinha subindo Vamos voltar aqui a milhão Atraseira aqui Pera aí Aqui não desce Não dá pra descer dois veículos não Aqui Vamos descer atraseira Aqui a milhão Pera aí Pera aí Descer aqui Descer né Ele tá rápido demais Ou ele tá rápido demais Ou eu tô mole demais Fazer a curva aqui Atraseira Que é milhão Viu? Ele tá rápido demais E eu tô mole demais Olha lá Já vai com tudo Olha lá Vamos ver pra onde que já vai aqui Virou aqui Parou Vamos ver pra onde que vai Com essa manta ali Olha lá É por causa É aqui pra baixo Aqui ó Quer ver? Vamos ver É aqui pra baixo Aqui mesmo Exatamente isso Vai colocar a manta aqui Exatamente isso Olha lá Dá uma ré ali ó Vai colocar a manta ali embaixo Na rapinha Pra vir finalizando Exatamente isso Opa Tudo bem? Mostra o motorista de ônibus Ele da Ruxinol Acabou de descer aqui Olha ali Tá no ré aqui O caminhão com as mantas Ah Tô bem alto aqui Pera aí Deixa eu baixar um pouquinho aqui Ali ó Exatamente aqui Vou trazer a manta aqui pra baixo Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas do Youtube Um abraço pessoal Fica com Deus todo mundo E eu? Ah eu Eu vou voltar aqui a milhão Porque a bateria deu no osso aqui ó Um abraço A todos E aí 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 E aí